Deputado Capverini, senhor presidente, apenas para encaminhar pela oposição, nós entendemos que o projeto original encaminhado pelo presidente da república penalizava enormemente o trabalhador, pois retirava dos trabalhadores o direito de receber o abono salarial com dois salários mínimos. Houve uma mudança no relatório do relator Samuel Moreira, mas continua sendo feita uma economia de 90 bilhões em cima de quem recebe acima de 1,4 salário mínimo. Então não é possível vir aqui nesse plenário para dizer que esse projeto de reforma combate privilégios, senhor presidente, porque está tirando o direito do abono de quem recebe acima de 1,4 salário mínimo. Isso não é combater privilégios, isso na verdade é tirar daqueles que precisam mais. Então a oposição orienta não, vamos debater cada destaque e vamos discutir essa reforma para a população poder se esclarecer e saber das reais implicações. É uma reforma excludente e a oposição indica não.